A Assembleia Legislativa entregou nesta segunda-feira, 3 de maio, uma moção de aplauso ao jornal Correio Otaciliense. A homenagem foi entregue pelo deputado Márcio Machado em comemoração aos 10 anos de atuação do veículo de imprensa na região da Serra Catarinense. Com uma tiragem de 1.500 exemplares, o jornal circula semanalmente nos municípios de Otacilio Costa, Palmeira, Bocaina do Sul, Painel e Lages. É filiado à Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina e atua no sistema multiplataforma, que inclui o Jornal Impresso, Jornal Online e Web TV, com transmissões pelo YouTube, além das redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Para o jornalista responsável pelo jornal, Sérgio Pinheiro, a homenagem da Assembleia é um reconhecimento pelo trabalho realizado na região. Com certeza, isso é um estímulo para a gente continuar o trabalho. Nós sabemos que os jornais impressos passam por dificuldades, não só os jornais impressos, mas a mídia como um todo. Mas a gente está lá trabalhando com bastante persuasão para tentar levar a comunidade sempre as informações corretas de forma precisa. O deputado Márcio Machado destacou a importância do Jornal Correio Otaciliense para a região serrana, levando conteúdo independente de forma ética e responsável. Dez anos de existência, hoje estou muito feliz de estar contribuindo com essa história. O Sérgio é um guerreiro, os jornais de interior sofrem muita dificuldade e a gente precisa estar valorizando. Estou muito contente, o jornal Correio Otaciliense de fato contribui para informação de qualidade, uma informação sincera que agrega valor.